Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá, minha gente. Lula foi o presidente que mais combateu a pobreza e a miséria em nosso país. Por exemplo, criou o Bolsa Família, que atendeu mais de 40 milhões de pessoas. E criou também o programa Minha Casa Minha Vida, beneficiando 5 milhões de famílias, ou seja, mais 20 milhões de beneficiados. Lula está comigo. Eu quero agora contar também com o seu voto, com o seu apoio. Minhas amigas e meus amigos, as eleições municipais de 15 de novembro são uma extraordinária oportunidade de mostrar que existem duas maneiras de se governar numa cidade, um Estado ou um país. A favor ou contra o povo. Por isso, em Ribeirão Preto, Antônio Machado está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vote no Partido dos Trabalhadores. Vote Antônio Machado. Vote 13. Este povo estudava. Ele sabe disso. Bota a estrela pra brilhar de novo.